Bom dia, meus amores. Como estão? Espero que bem. Estamos aqui mais uma vez, né? Isto, para darmos continuidade aos nossos estudos em casa, ok? E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o vocabulário, fazendo comparações, né? O vocabulário, ele estará referente a Ruegos e Diversion, são atividades, brincadeiras, né? E voltada à diversão. Nós iremos fazer comparações com o comparativo e o superlativo, ok? Nós temos aqui, iniciando, Ruegos e Diversion. Algumas imagens com alguns jogos, algumas brincadeiras, acredito que sejam também conhecidas de vocês. Por que eu falo assim? Hoje, muita gente já não dá mais atenção às brincadeiras que eram antigas, né? Antigamente, tipo, dos pais, dos seus avós. No meu caso, no meu tempo de criança, e olha que eu não sou velha não, viu minha gente? No meu tempo de criança, as brincadeiras eram totalmente diferentes das que nós temos hoje. Porque hoje a criança é mais voltada à questão do celular, do tablet, do computador, né? E antes a gente corria na rua, brincava com os amigos fora de casa, né? E tudo mais. Com a evolução da tecnologia que foi trazendo aí novas coisas, né? Diferentes e tudo mais. Então, as crianças hoje são mais voltadas a essa parte. Esqueciam um pouquinho do que seria mais utilizado anteriormente, né? Então, nós temos aqui as imagens e abaixo a gente tem as palavrinhas que irão caracterizar cada uma dessas imagenzinhas aí, ok? Então, nós temos aqui, canicas. O que seria canicas? Não é isso? Canicas para vocês, o que seria? Rayuela, o que seria? Rayuela. Cromos, o que seria? Cromos. Juego de mesa, o que seria? Juego de mesa. Peonza, o que seria? Peonza. Salta a la cuerda. Bloqueos de construção. Tetris, o que seria? Tetris. Burbujas. Sling, o risolte colorido. O que seria? Cometa. O que seria cometa? É isso? Então, aí nós temos essas atividades que seriam aqui, são brincadeiras, jogos, né? Que hoje em dia, alguns deles já estão esquecidos pelas crianças. Bem, gente. Então, nós vimos aí o vocabulário e agora eu vou chamar vocês para fazerem a associação dessas palavras à imagem. É isso? Então, aqui, canicas. O que seria canicas? Canicas, canicas, é? Gudes, ok? Então, são as bolinhas de gudes. Rayuela. O que seria rayuela? Rayuela seria amarelinha, né? Alguns conhecem por academia, não é isso? O que seria cromos? Cromos seria o que? Jogo de cartas, ok? Jogos de cartas. Juego de mesa. Juego de mesa seria esses joguinhos de mesa, não é isso? O que seria peonça? Peonça, peão, né? Então, quem acertou aí? Ok, peão. Salto a la cuerda. O que seria salto a la cuerda? Então, aqui nós temos pular corda, não é isso? Salto a la cuerda. Bloqueios de construção. Bloqueios de construção seriam essas pecinhas aqui, né? Utilizadas para formar alguns carrinhos, né? Montar alguma coisa e tal. Então, bloqueios de construção. Tetris. O que seria tetris? Tetris nós temos esse joguinho aqui, né? Isso que é para encaixar as pecinhas e tudo mais. Vai ganhando e tal. Muito bom. Burburras. O que seria burburras? Seria o quê? As bolinhas de sabão, não é isso? Slink. Trisorte colorido. Seria o quê? Slink. Trisorte colorido. Esta pecinha aqui, né? Que é parecida com uma bolinha, não é isso? E cometa. Por último, nós temos o quê? Nós temos pipa, não é isso? Então, soltar pipa, ok? Então, a nossa sequência ficou aí o seguinte. Número 1, número 5, número 2, número 7, número 10, número 8. Número 6, número 11, número 9, número 4, número 3, ok? Pronto. E para darmos continuidade, nós temos aí o comparativo. O comparativo, como o próprio nome já diz, você vai comparar algo, alguém, alguma coisa, outra coisa. É isso? E aqui nós temos os exemplos utilizados aqui. Esse primeiro exemplo nós temos. Então, eu faço uma comparação de mim, da minha pessoa, a você, utilizando o tan e o como. Eu me comparo a você, eu estou dizendo que nós dois somos curiosos. Então, a palavra menos aqui também, dando a ideia de inferioridade. Então, de certa forma, também fazendo um comparativo. Mira, soli. Eu sou mais prática e consistente que Juan. Então, a palavrinha mas aqui também, ela está fazendo uma comparação da minha pessoa a Juan. Então, o mas aqui, ele está dando uma ideia de superioridade. Não é isso? Então, nós podemos ver aqui o quê? Quando eu digo, eu sou tan como, então eu me comparo. Eu sou igual, né? Quando eu digo, sou menos, dá a ideia de que é inferioridade. E sou mais, dá a ideia de superioridade. Não é isso? Bom, aqui nós temos o quadro, onde nós vemos o quê? O comparativo de desigualdade e o comparativo de igualdade. O comparativo de desigualdade, vocês irão utilizar da seguinte forma. Com a palavrinha mas, que vai indicar superioridade e menos, que vai indicar inferioridade. Então, quando eu digo mas, eu vou ter que utilizar quem? Substantivo ou adjetivo ou adverdo mais que. Tia, e se eu esquecer essa ordem de mas, com uma dessas três classes gramaticais aqui e o quezinho, ficaria incorreta, né? Eu teria que utilizar esta sequência aqui, tá bom? Para eu dar uma ideia de inferioridade, né? Uma desigualdade de inferioridade, também eu vou utilizar o menos, mais, substantivo, adjetivo ou adverbio, mais que. Tá certo? Então, eu terei que seguir essa ordem. Exemplos. Sou mais alta que Letícia, né? Então, sou mais, ó. O mais, alta, no caso aqui a palavra é um adjetivo, e depois vem quem? O que. Então, nós teremos que seguir essa sequência, né? Vem o sujeito, depois o mais, se for de superioridade, mais o adjetivo, também aqui poderia ser um adverbio, ou poderia ser um substantivo, e logo após tem que vir quem? O quezinho. Se eu esquecer desse que, correta, ok? E vem a pessoa, ou a coisa com a qual você está se comparando. O outro exemplo. Lucia, le menos libros que de ou. Então, a mesma ordem, ó. Vem aqui o menos, para depois, no caso aqui, libros, que é substantivo, mas poderia ser o adjetivo ou um adverbio, e vem quem logo após o que, ok? Então, vocês terão que seguir essa sequência aqui. Usar o mas, depois a palavrinha, se for substantivo, adjetivo ou adverbio, e logo após o que. Da mesma forma, usam menos, né? Quando for inferioridade, mais o substantivo, adjetivo ou o adverbio, mais o que, tá certo? Aí, vamos aqui agora, ao comparativo de igualdade. Quando você está comparando uma coisa a outra de forma igual. Eu posso utilizar o tan, mais adjetivo ou adverbio, mais como. Então, observem que aqui, com o tan, eu vou utilizar como, e não que, tá certo? Então, ó, tan, mais adjetivo ou adverbio, mais como. La alimentación es tan importante como la actividad física. Então, estou dizendo que a alimentação e a actividad física são importantes por igual, né? Isso, lembrem-se, ó, o tan, mais importante, que no caso aqui é um adjetivo, mais como. Bom, se no lugar desse como eu tivesse colocado que, estaria incorreta a frase, tá certo? Que eu tenho que seguir essa ordenzinha aqui, tá bom? Outro, igual de, mais adjetivo, mais adverbio, mais que. Então, da mesma forma, eu tenho que seguir esta ordem. Se eu esqueci de colocar o de depois do igual, incorreta, ok? Então, eu tenho que colocar o de. Se depois do adjetivo ou do adverbo eu coloquei como e não que, incorreta, também. Se eu coloquei o de depois do adjetivo ou depois do adverbo, incorreta, também. Então, vejam o exemplo. Então, o igual de, vem aqui, não é isso? O dulce, que no caso aqui é um adjetivo, né? Que, e depois vem o quezinho, né? Dulce, que é doce, certo? Ele tá qualificando o sorvete, não é isso? Então, ó, ele tem que seguir essa regrazinha aqui. Sendo que no meio, entre o de e o que, eu posso ter adjetivo ou adverbo, ok? E posso usar também tanto, que pode ser tanta, tantos ou tantas. Como será utilizado com o substantivo, eu terei que utilizar aqui, concordando com o substantivo em gênero e número, não é isso? Então, se o substantivo tá no plural, vai ser, no caso, tanto, vai ser, se tiver no masculino singular, vai ser tanto. Se tiver no feminino singular, vai ser tanta. No masculino plural, tantos. No feminino plural, tantas, ok? E depois em quem? Como. Se eu usasse o que? Incorreta. Se eu colocar o de por aqui, incorreta. Então, eu terei que seguir essa sequençazinha aqui também, tá bom? Exemplo. Em Madrid, há tantos coaches como em Barcelona, ok? Lembrando que aqui, nesse tanto, tanta, tantos e tantas, eu vou comparar, ok? Substantivos. Coaches, no caso aqui, carros, ok? Então, lembrem-se de utilizar o comparativo de desigualdade e de superioridade dessa forma, né? Seguindo com a do substantivo, adjetivo, adverbo, depois o quê? Se for de inferioridade, vem menos, para depois, substantivo, adjetivo, ou adverbo, depois o quê? Se for o comparativo de igualdade com o tanto, vai ser tanto, mais adjetivo, adverbo, e depois o como. Se for igual de, vai ser igual de, o de, né? A preposição linha de vai vir logo após a palavrinha igual, mais adjetivo, adverbo, e que. Se for tanto, tanto, tantos e tantas, lembrando que vai ter que concordar com o substantivo para depois como. Ok, muchachos e muchachas, muy bien. Nós temos aqui outros exemplosinhos. Mi hermano é mais alto, né? O adjetivo aqui, que. Então, nós poderíamos dizer que aqui nós temos um comparativo de superioridade, ok? Ou mais alto que eu. Então, eu estou utilizando aqui um comparativo de superioridade, né? Vamos dizer que seria o comparativo de desigualdade, de superioridade, é isto? Eu sou menos alta que ele, meu irmão. Sou menos alta que ele, é isto? Meu irmão. Então, seria aqui o comparativo de desigualdade, de inferioridade, é isto? Sou menos, mais adjetivo, mais depois, ok? Tanto mi hermano como dios somos altos. Então, veja, ó. Tanto, hermano, que aqui é o substantivo, e está no masculino, perdão, no masculino singular, e depois o como. É isto? Então, aqui, eu estou fazendo uma comparação de igualdade. Eu sou tão alta como minha irmã. Novamente, o tam, né? Isto, mais alta. Vejam que aqui, agora, eu utilizei o quê? Adjetivo. Então, eu utilizo o tam. E depois vem o como. Também um comparativo de igualdade. Você é igual de inteligente que Miguel. Vejam que aqui, agora, nesse comparativo de igualdade, eu utilizo, ó, igual de. Aí, o adjetivo, e depois vem o que. Miguel canta igual de, bien que, o sé. Então, ó, igual de, adjetivo, aliás, advérbio, né? Com advérbio, de modo, depois o que, ok? Então, vocês terão que seguir a sequência correta para que a frase possa estar correta. Correta? Lembrando que, para o comparativo de desigualdade, mais, superioridade e menos, inferioridade, vai ser utilizado como subjetivo, adjetivo ou advérbios e logo após o quê. Não é isso? Como nós temos aqui. Se for o comparativo de igualdade com tanto, tanta, tantos e tantas, concordando com o substantivo, eu vou utilizar o como, depois do adjetivo, aliás, depois do substantivo. Se eu for utilizar o tam, né? Aí, vai ser com adjetivo ou advérbio, lembrando de utilizar o como, depois. Igual de, vai ser essa forma aí, adjetivo, advérbio e depois o quê também, certo? Então, sigam essa ordemzinha aí para os comparativos, ok? E agora, nós temos aí o superlativo. O superlativo, ele será dividido em relativo e absoluto. E o absoluto, ele poderá ser o absoluto analítico e o absoluto sintético. Mas, vamos aqui ao relativo, né? O superlativo relativo. A ordem que nós temos que seguir é, vem o sujeito, né? Depois, ele, lá, los e las. Então, nós utilizamos aqui os artigos, né? Determinados. Os artigos, ele, que é o, lá, a, los, os, las, as. Ok? Mais quem? Mais ou menos. Lembrando que o mais para superioridade e o menos inferioridade, não é isso? Mais o adjetivo e mais de. Então, da mesma forma que nós temos que seguir essa ordem aqui para a frase estar corretamente no superlativo de, no superlativo relativo. Exemplo. Tu vestido és el más bonito de todos. Então, ó, vestido, né? Que é o substantivo. Aqui nós temos o el, depois o más, superioridade no caso, o adjetivo e depois o de. Se eu esquecer o el, né? O lá, o los, o las. Correta. Se eu colocar o que? Vai ficar incorreta. Lembrem que com o más, né? Que eu vou utilizar lá no comparativo de desigualdade. Ok? Aqui no superlativo relativo eu uso o de, né? A preposição de. Com o superlativo relativo de inferioridade e menos. Da mesma forma, eu vou ter que utilizar um artigo, né? Que no caso ele vai concordar com o substantivo ou sujeito em gênero e número, né? Isso? Por isso que nós apresentamos aqui. Masculino, feminino, feminino, singular e plural. Então, eu vou utilizar el, la, los, o las, mais, menos, mais o adjetivo, mais, de. Por exemplo, el libro es el más importante de la biblioteca, né? Então, el más, aquí sería menos, tá gente? Desculpa aí. Menos importante de la biblioteca, ok? Então, é isso. No absoluto, expresso com o adverbo muy, acompanhando ao adjetivo. Ou com o sufixo íssimo. Então, nós iremos utilizar o superlativo absoluto, como eu falei para vocês, de duas formas. A forma analítica e a forma sintética. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui os exemplos, para depois eu mostrar a vocês o superlativo absoluto, analítico e sintético, tá certo? Então, nós temos com o relativo. Eu tenho el niño rubio es el más rápido de su grupo. Então, vejam, eu tenho aqui o artigo, que eu tenho que utilizar, mas o adjetivo e de, né? Seguindo a sequência correta, adequada. Los niños de la clase son los más dedicados de la escuela. Então, ó, la, o artigo, não esquecendo. Classe, né? Son o que? Son los, ó, los más. Aí, aqui nós temos o que? Adjetivos de la escuela, ok? Mi hermana es la más barra de la familia. Olá, depois o más, adjetivo e de, ok? Então, dessa forma, nós formamos o que? O superlativo relativo, seguindo essa ordem. O artigo, depois o más ou o menos, se for de inferioridade, mais o adjetivo, mais o de, ok? Então, olha, aí como eu falei com vocês que o superlativo absoluto ficará dividido em dois, né? Deixo analítico e sintético. No analítico, a formação dele será o seguinte. Você utiliza a palavra muy, né? O adverbio muy, mais o adjetivo, né? No caso aqui, ó, muy bueno, muy grande, muy fuerte, muy mal, muy alto, muy bajo, muy inteligente, tá certo? Então, para formar o superlativo absoluto analítico, eu utilizo muy, mais o adjetivo. Mi padre es muy alto, né? Mi padre es muy inteligente. Então, nós diríamos que essa frase estaria no superlativo absoluto analítico. Já no sintético, nós iremos pegar o adjetivo, né? No caso, bueno. Bueno e acrescentar a terminação íssimo. Ficaria bueníssimo, grandíssimo, fuertíssimo, malíssimo, altíssimo, barríssimo, inteligentíssimo. Essas palavrinhas, gente, que estão com dois S aí, desculpa, viu? Na hora de digitar, tal, tal. Então, no superlativo absoluto sintético, a gente pega o adjetivo e acrescenta o íssimo, né? Informando lá, no caso, a palavrinha. Bueníssimo, grandíssimo e assim sucessivamente. Os exemplos. Pedro es muy inteligente. Aí, se aqui eu perguntasse a vocês a classificação dessa frase, vocês me diriam o que é superlativo, absoluto, analítico. É isso? Pedro es inteligentíssimo. Então, aqui seria superlativo, absoluto, sintético. Ok? Estudia las reglas, muchachos y muchachas. Até aí, tudo bem, né? Espero que sim. Aí, aqui nós temos também outras formas de comparação, né? Que são formas regulares e formas irregulares. No português, se você disser mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno. Esse mais bom, esse mais mal, só é errado. É isso? Então, no espanhol, nós temos as formas regulares de comparação e irregulares. Que entram aí. Mas bueno, irregular. Mejor. Mas malo, regular. Pior, irregular. Mas grande, regular. Maior, irregular. Mas pequeno, regular. Menor, irregular. Tá certo? Então, nós podemos fazer uso dessas palavrinhas também para utilizar como comparação a algo ou alguém. Tá bom? Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Ficamos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus. Cheiro no coração de vocês.